Fala galera do canal Rick Viagens, tudo bem? O vídeo que você vai assistir agora era um desejo meu de fazer há um bom tempo. Conhecer essas praias incríveis é um privilégio para mim e quero compartilhar com vocês. Porém o entusiasmo foi tanto que perdi a noção de tempo para um vídeo só. Então decidi usar todo o material em dois vídeos para que vocês possam ver com calma e pegar todos os detalhes desse dia inesquecível. Portanto, hoje está saindo o vídeo número 1 com as praias da Macumba e do Secreto. E logo na segunda parte, vídeo 2, Prainha, Abricó e Grumari. Então, vamos parar de conversa e vamos viajar. Vem comigo! Para chegar ao destino das praias selvagens, nós iremos pegar a Avenida das Américas. E este caminho é feito para quem vem da Zona Oeste ou da Costa Verde do Rio de Janeiro. Ao chegar no trevo da Grota Funda, você tem duas opções para chegar a este destino. Ou entrando no sentido Barra de Guaratiba, ou pegando o túnel sentido Recreio dos Bandeirantes. É decisão do viajante por qual praia ele deseja começar o seu dia. Se pela praia da Macumba ou se pelo Grumari. Ao decidir, siga as instruções do vídeo. Fala galera do canal Arquiviagens. Bom dia! Prontos para mais uma experiência imperdível? Gente, hoje nós chegamos aqui na região do Recreio dos Bandeirantes. Onde nós vamos fazer uma apanhada aí de várias praias. Onde você pode vir para passar um final de semana, um dia, com a família, com os amigos. Então, a gente vai falar sobre cinco praias que tem aqui nessa região. E nós vamos começar aqui pela Praia da Macumba. Vocês podem observar que aqui é o trevo. Quem vem lá da Avenida das Américas vai pegar esse trevo aqui. E como eu avisei lá atrás, existem duas maneiras de chegar. Uma é por esse trevo aqui. Nesse trevo a gente vem pela Avenida das Américas. Entra ali ao lado do Shopping Recreio e chega até aqui. A outra é antes do túnel da Grota Funda. Você entra à direita, a estrada da ilha. E entrar na subida para o Grumari. Que vai sair nessa estradinha ali atrás. Então, vem com a gente. Que hoje a gente vai falar sobre o que tem de bom para fazer aqui nas Praias do Rio. Região do Recreio dos Bandeirantes. Vem com a gente. Vendo ali, pelo trevo, você vai chegar aqui nesse ponto onde você tem estacionamento bastante. De frente a essa loja aqui, é um ponto onde você pode deixar o carro. Se você vier cedo, existem essas vagas aqui. Dia de semana é bem tranquilo estacionar aqui. Porém, no final de semana, se você quiser um espaçozinho aqui, tem que chegar cedo. Nós vamos entrar para a Praia da Macumba por aqui. Essa aqui é uma das principais entradas da praia. Onde você já percebe que tem os quiosques aqui, para você fazer sua refeição. Se você quiser tomar uma bebida, um aperitivo, um petisco. Então, aqui, por essa entrada, você já percebe que tem uma estrutura boa de quiosques. Se você quiser também, você pode alugar casas aqui. Tem pousada e tem casas de aluguel por aqui. Vamos lá para a gente conhecer a praia ali. Ver o que tem de bom nessa praia. E a gente vai falando tudo para vocês aí. Antes de chegar na praia, vou mostrar para vocês. Tem um canal. Antigamente, há muitos anos atrás, esse canal aqui era muito mais limpo do que está hoje em dia. Devido aí a degradação e as construções próximas aí a essa lagoa, essa situação não é muito legal, entendeu? Para você vir e ficar aqui. Porque a água não é muito limpa. Tem até um amigo ali pescando ali. Mas a água não é muito limpa não, para a gente ficar por aqui não. Então, pessoal, chegamos aqui ao ponto onde o pessoal gosta muito de vir aqui para fazer um exercício físico. Aqui tem uma pracinha. Então, fica bem vazio durante a semana. O pessoal que gosta de fazer um exercício de bike. Aqui tem uma bicicloviazinha pequena. E como eu falei, a estrutura de quiosques, restaurantes, é bem ampla. Então, você não vai ter problema aqui de vir e achar um lugar para comer, fazer a sua refeição, tomar um choco, um drink. Aqui é um outro quiosque grande. E atende aí ao público que vem para essa praia. Aqui são as informações aí para o turista ou para o banhista que vem aqui para passar um dia. Então, a gente sempre informa que é bom tomar cuidado aí com as correntes de retorno. Aqui tem bastante, é uma praia forte. Então, quem vier, está muito atento aí à maré, às ondas, porque criança principalmente. Então, tem que tomar bastante cuidado. É uma praia muito boa, tranquila. Porém, tem que tomar muito cuidado com a corrente. Vou mostrar para vocês ali que a praia é um pouco batida. Chegando aqui na praia, pessoal, a gente vai chegar aqui na areia. Aqui é o quiosque que eu falei para vocês. É um ambiente legal. Com uma estrutura boa de atendimento. Ali na frente tem um chuveirão. O pessoal que quiser sair da praia e tomar um banho aqui. O pessoal pode vir e tomar um banho de água doce aqui, assim que sair da praia. Então, essa aqui é conhecida como a Praia da Macumba. E é, com certeza, uma das melhores praias do Rio de Janeiro. Para os surfistas, porque tem ondas grandes e os praticantes de longboard são mais acidos. Essa praia fica ao lado aqui da prainha, depois da Praia do Recreio, separada pela Pedra do Pontal. O mar é muito azul e clarinho. E pode ter ondas, como eu falei, e galóis. Então, pessoal, encontrei aqui o Alex, colombiano, que chegou no Brasil aqui. E aí, Alex? É, Alex, o que você está achando no Brasil? Fala um pouquinho dessa praia aí para a gente aí, para a galera aqui do canal Rick Viagem. A gente traz esse serviço aí de mostrar um pouquinho das coisas boas que tem por aí. E fala para a gente um pouco o que você conhece aí da praia. O que você acha? O pessoal pode vir, tranquilo. Pessoal, melhor praia que tem aqui no Praia da Macumba, melhor ponto secreto, melhores trilhas, melhores praias. Só vocês virem aqui para gostar. Além daqui da Praia da Macumba, eu sei que ali pra cima tem a Praia do Secreto também, outras praias a gente vai passar lá. E ali é legal pra ir, o pessoal pode ir tranquilo. Como é que funciona essa? Isso. Todas as praias aqui, tudo é tranquilo pra ir. Toda a praia caminando. Pessoal, você é amante da trilha, é só 10, 15 minutos pra conseguir chegar a cada um momento. Beleza, durante a semana é tranquilo, mas final de semana tem que chegar cedo, né? É, segunda semana, bem, bem, cedo. Valeu, Alex. Obrigado aí. Valeu, amigo. Tudo de bom, boa hashtag aí no Brasil. Valeu. Valeu. Obrigado. E aí 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 Próxima parada, Praia do Secreto. E para chegar, você precisa pegar essa estrada que fica bem ao lado da Praia da Macumba. E serão aproximadamente 5 minutos de carro. Faça um contorno à esquerda no trevo e siga sentido Grumari. Um detalhe é esta cancela. Se você não chegar cedo, final de semana, ela fica fechada devido à lotação máxima que o local comporta. Essa próxima parada vai ser aqui na Praia do Secreto. E o melhor local para você chegar lá é deixando o carro aqui, nesse ponto que é o mirante do roncador. Aqui, pessoal, você tem um estacionamento legal. Você pode deixar o carro aqui, tem bastante espaço. Isso durante a semana. Final de semana, como eu falei, tem que chegar cedo porque o local é bem disputado. Então, para chegar lá, a gente vai caminhar, pegar uma trilhazinha ali. E a gente vai mostrando para vocês como chegar na Praia do Secreto. Vem com a gente. Chegando aqui no roncador do outro lado da pista, a gente deixou o carro ali, naquele lado do estacionamento. E aí, desse lado aqui, tem uma fonte de água mineral. O pessoal até vem aqui para pegar água aqui para matar a sede. De repente, aqui não tem lugar para comprar nada. Então, o pessoal vem aqui, essa fontezinha aqui. Olha que show de bola. Então, o pessoal que vem para cá, para o mirante do roncador e aqui para a Praia do Secreto, pode chegar aqui. Pegar uma aguinha aqui para se hidratar pela caminhada na trilha. Eu, como não sou bobo nem nada, já vou garantir aqui a minha aguinha ali para fazer a trilha e chegar lá no secreto. Saindo aqui do roncador, já pegamos a nossa aguinha. E agora a gente vai fazer a trilhazinha para descer lá no secreto, que é uma praia incrível. Dizem que é como uma piscina natural. A gente vai lá para conhecer, mostrar para vocês. O visual é incrível. Vamos com a gente. Então, pessoal, a gente vai seguindo aqui. A entradinha fica a uns 150 metros lá do roncador. E a gente vai seguindo aqui. É uma trilhazinha simples. Deve ser bem tranquila para a gente descer lá. Aqui é a entradinha. Para quem vai lá para o secreto, a gente vai entrar aqui. Sempre tomar cuidado com a maré aqui, com as ondas, porque aqui a maré é bem forte. Então, em todos os lugares que você entra, tem esse aviso de perigo. Então, quando vier, venha com responsabilidade para não ocorrer nenhum acidente aí e não estragar o seu passeio, o seu dia. Ok? É uma dica que a gente sempre deixa aí, que segurança sempre em primeiro lugar. A Praia do Secreto, assim como a Joatinga, só existe quando a maré está muito alta. Essa praia é uma piscina natural, localizado entre a Praia da Macumba e a Praia Indy. Então, galera, chegamos aqui ao ponto onde se desce para a Praia do Secreto, que é aqui embaixo. Só que, infelizmente, essa praia hoje está muito batida. O tempo não está legal. A água lá embaixo está escura na piscina natural. Então, é muito arriscado você descer nessas condições. Então, a gente vai procurar fazer umas imagens daqui de semana e chegar ao mais próximo que vier ali. Mas, infelizmente, a gente não vai entrar na água lá para ver, para mostrar para vocês a piscina natural, porque é muito perigoso e não vale a pena. O canal aqui tem um tipo de divulgar lugares legais, porém, como eu sempre digo, a segurança do pessoal é em primeiro lugar. Então, se você vier um dia como esse aqui, galera, não tente entrar, principalmente porque aqui os guarda-vidas não chegam tão rápido durante a semana, que não ficam por aqui. Então, ter cuidado e não abusar da sorte aí, tá? Mas vamos pra gente, que a gente vai mostrar para vocês ali o que der para mostrar, como é bonito aqui esse lugar. Se inscreva no canal. O Rio de Janeiro é lindo e esses lugares precisam ser conhecidos pela população e por turistas de todo o mundo. Então, fique ligado que em breve você conhecerá a Prainha, a Praia do Abricó e, por fim, Grumari. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, dê um joinha, ative o sininho para notificações de novos vídeos e compartilhe com amigos e familiares. Até a próxima, galera!